Informações do Instituto Médico Legal nas últimas 72 horas. Bota na tela. 11 corpos foram registrados pelo Instituto de Medicina Legal neste final de semana. Jorge Rodrigo França de Alcântara, 23 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo na cidade de Salgado. Antônio dos Santos Andrade, 53 anos da idade. Afogamento no povoado Barro Vermelho na cidade de Lagarto. Corpo de homem sem identificação. Morte a esclarecer em Aracaju. Michael Anclédson Coutinho Gabriel, 22 anos da idade. Morte violenta por arma de fogo na cidade de São Cristóvão. O corpo chegou a ser levado para o hospital de urgência, mas já entrou em óbito. Manuel Cardoso Vieira dos Santos Neto, 42 anos da idade. Acidente de trânsito em amparo do São Francisco. Neste mesmo acidente faleceu Rafael Oliveira Melo, 28 anos da idade. Lá em amparo do São Francisco, duas motocicletas se chocaram. Duas pessoas morreram. Josefa Anarleide Santos, 64 anos da idade. Vítima de queda da própria altura em Aracaju. Edilberto Reis Santos, 57 anos da idade. Morte a esclarecer na cidade de Estância. E o corpo de um homem não identificado, vítima de morte por ação contundente em Nossa Senhora da Glória. Outro corpo do sexo masculino, sem identificação, morte a esclarecer. Outro corpo sem identificação, morte a esclarecer. Povoado Macaco, município de Areia Branca, Sergipe. Portanto, 11 corpos neste final de semana foram registrados aqui no Instituto de Medicina Legal. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Tolerância Zero.